Música 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 Sua morte ali na cruz Como é que é? Ficaria com minha dor Seu dente é de olho ou de braço? Você é? Pois a vida que eu convida Vamos ver Se pegou o meu lugar Minha querida, abra suas mãos Abra suas mãos Deus, esse ano Vai dar um milagre A sua vida Eu não sei o que essa pessoa é Deus deu um milagre para você Durante essa festa Deus vai fazer a maravilha da tua família Não sei o que é Mas hoje Deus quebrou Fechou Uma copa da tua família E Deus está te dando aliança Nesta noite Está te derramando uma oficina Com intervenção da tua vida E quando você chegar naquela casa Vai ser diferente a tua vida Diz o Senhor de Deus Aleluia Você pode adorar a Ele Você pode adorar a Ele Você pode adorar a Ele Não tem barato aqui Quero ver que te coce Uhul Você cantou o meu lugar Cantei comigo E te dar uma nova chance Eu vou Recompeçar Cadê o fora da Senhora? Cadê? 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 Vou ter Você 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 vai cantar uma folha pra mim, não? Canta, né? Uma palma de Deus Canta, pavô, canta, canta, canta Eu olho pra você Eu vou Eu tenho Seu amor Quem acredita nisso, canta comigo Canta, 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 canta Eu também Se você depende desse amor Adore a ele, adore Mais que tudo Mais que tudo Mais que tudo Eu confio Que esse amor Me acompanhei Oh, Espírito Santo Lançou na boca Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que Vim Pra trás Canta, pavô, canta, canta Eu olho pra você